A Meep Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Accents, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na Meep Cards. Link na descrição. Recentemente, o metagame do Duel Links tem mostrado a força das cartas de draw power, como a Taça de Asis, que apesar de depender totalmente da sorte, com certas skills do jogo, ela se tornou uma carta muito poderosa. Assim como a Cards da Consonância, que no deck certo pode lhe dar uma quantidade insana de vantagem com apenas a ativação dele. Como a arte da Cards da Consonância sugere, ela funciona melhor com os reguladores do deck Olhos Azuis, como a Pedra Branca das Lendas e a Pedra Branca dos Antigos. Você não só consegue comprar duas cartas, mas também coloca uma das pedras no seu cemitério, que vai ajudar nas suas jogadas. Existem muitas outras cartas que compram duas cartas no jogo, e realmente isso é uma habilidade poderosa que precisa de uma condição, pois a carta mais poderosa do jogo provavelmente é o Pote da Ganância, que não tem nenhuma condição ou restrição. Ele apenas te dá duas cartas, uma carta de tão forte está banida no jogo há muito tempo. Mas vamos ver quais outras cartas que te permitem comprar dois cards. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo! O Panteísmo dos Monarcas mostra a separação do bem e do mal. Mostra que os dois lados podem ser o mesmo lado de uma moeda, e com certeza seu efeito representa bem isso. Ao enviar uma magia ou armadilha monarca de sua mão para o cemitério, você pode comprar dois cards. Além disso, você pode banir esse card do seu cemitério, revelar três cards de magia ou armadilha monarca do seu deck, e seu oponente selecione e adicione um deles à sua mão. Realmente uma carta muito poderosa e importante para o deck monarca. Existem muitas cartas de compra que são específicas para os arquétipos, como a Destinidral ou Compra do Destino. É uma magia que te permite descartar um Destiny Hero para você comprar duas cartas. Esse custo é ótimo para esse deck, já que muitos deles têm efeitos no cemitério. Outra carta específica para arquétipo é o Retorno Orcustrado, que é incrivelmente poderoso, assim como seu próprio deck. Seu efeito diz, envia um monstro Orcustre ou Legado Mundial de sua mão ou com a face para cima no campo para o cemitério e compre dois cards. Assim como eu falei do Destinidral, o Orcustre também tem muitos monstros que ativam efeitos no cemitério. Uma carta que eu gosto muito é trocar. Seu efeito é bem simples, descarte um monstro de nível 8 e compre dois cards. E muitas cartas de compra também trabalham com níveis, como por exemplo, a Compra Avançada, mas essa é um pouco mais difícil de se usar. Ofereça como tributo um monstro com a face para cima de nível 8 ou mais que você controla, compre dois cards. Além disso, tem outras cartas que trabalham com diferentes níveis, como a Maldição Kujikiri, que te permite enviar um monstro de nível 9 da sua mão ou do campo com a face para cima para o cemitério e comprar duas cartas. E o Observatório Celestial, que você pode colocar um monstro de nível 6 da sua mão ou do campo no fundo do seu deck. Assim, você pode comprar dois cards. Uma das cartas mais poderosas e importantes do jogo, graças a ser o atributo mais usado, é a Fascinação das Trevas, pois seu efeito te permite comprar duas cartas e depois você deve banir qualquer monstro de trevas da sua mão. Como a maioria dos decks usam monstros de trevas ou são principalmente do atributo trevas, essa carta ainda é muito relevante no jogo. A Livro de Magia do Conhecimento é a carta de compra para os magos, e graças ao Mago de Livro da Magia da Profecia, ela se torna muito mais fácil de ser usada. Ela exige que você envie um monstro mago da sua mão ou do campo para o cemitério, e assim, você pode comprar duas cartas. No jogo, também existem muitos decks de máquinas bom, por isso a Saque de Ferro pode ser uma ótima carta de compra. Se você controlar exatamente dois monstros de efeito máquina e nenhum outro monstro, compre dois cards. Mas pelo resto do turno, depois que esse card resolver, você só pode invocar uma vez por invocação especial. A Card da Santidade pode ser considerada aquela carta de tudo ou nada. Bana todos os outros cards que você controla e na sua mão, mínimo um de cada, compre até ter dois cards na mão. O Plantador Mágico é uma carta situacional, mas muito interessante. Envie uma armadilha contínua com a face para cima que você controla para o cemitério e compre dois cards. Não é todo o deck que pode usá-la, mas o Odion certamente usarei essa carta em seu deck. A Luz de Seca também é uma ótima carta. É uma magia normal que só pode ser ativada se você não tiver outras magias ou armadilhas no cemitério. Seu efeito te permite comprar duas cartas. E ainda você pode banir a Luz de Seca do cemitério para revelar o monstro da sua mão e depois embaralhá-lo de volta no deck para comprar um card. É claro que na nossa lista também tem cartas de armadilha. A ganância descuidada te permite comprar dois cards, mas seu drawback é pular suas duas próximas fases de compra. E agora chegou a hora de falar deles. Os potes que sempre que são lançados são muito relevantes no jogo. O primeiro dessa lista é o Pote da Avareza. Pois dos potes dessa lista, ele é um dos mais difíceis de ser usados. E não é todo deck que consegue colocar cinco monstros no cemitério para ser alvo dessa magia. Então você pode embaralhar esses cinco monstros no seu deck e comprar duas cartas. Agora dois potes que estão em pé de igualdade para mim. É o Pote dos Desejos e o Pote da Extravagância. Com o Pote do Desejo, você deve banir dez cartas do topo do seu deck com a face para baixo para comprar duas cartas. Esse custo pode ser muito pesado para alguns decks, mas certamente é uma carta que pode te salvar de muitos duelos. E finalmente, o Pote da Extravagância. Com ele você pode banir três ou seis cartas do seu extra deck. Se você banir seis, para cada três você compra um card. Alguns decks não precisam do extra deck para funcionar. Então, essa carta se torna um draw power muito poderoso no jogo. Com certeza, o Pote da Extravagância e o Pote dos Desejos serão usados por muito tempo em alguns decks. Assim como o Pote da Prosperidade, que só não está nessa lista, pois não compra duas cartas. Mas com certeza, em algumas situações, ele pode ser melhor ainda. Pois a possibilidade de escolher o card que você quer colocar na mão é um efeito muito forte. Quem sabe a gente faz um vídeo falando de cartas que podem olhar o topo e pegar alguma carta. Deixe aí nos comentários se você quer ver esse vídeo aqui. E por enquanto, é isso. Comente aí quais outras cartas de compra que você curte e que eu não falei aqui no vídeo. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se quiser e puder, me ajude virando membro do canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.